A direção do Internacional segue afirmando publicamente que busca no mercado um atacante de lado de campo, mas os bons resultados e a solução encontrada por Diego Aguirre dentro do elenco faz com que as negociações não tenham tanta pressa por parte da diretoria do Inter. Enquanto isso, o círculo vai se fechando, as opções vão se diminuindo e o prazo vai cada vez ficando menor para que o Inter possa anunciar algum reforço para essa temporada de 2021. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, dar o like também. Eu provavelmente errei a ordem, mas vocês estão acostumados já, né? O A dupla é isso aí. A gente está chegando a 28 mil inscritos. Muito obrigado pela força de todo mundo. E eu vou aqui rapidamente falar sobre as contratações do Internacional e o que a direção está buscando e o que a direção está pensando em termos de reforços para essa temporada. Não é novidade. Eu tenho dito aqui já há algumas semanas, desde que a gente abriu o canal, que o Internacional está buscando prioritariamente atacante de lado de campo. Essa é a principal carência do elenco do Internacional nesse momento. E isso é admitido pelo próprio Paulo Brax, é admitido pelo presidente Alessandro Barcelos e por todas as pessoas da direção que a gente conversa nos bastidores. O Inter tem na reserva o Palácios, o Caio Vidal e só. São as opções que se tem para atacante de lado. Se criou a opção do Juan Manuel Cuesto, Cuestinha, mas pelo excesso de estrangeiros, ele já está ficando de fora. Então o Inter, de fato, tem poucas opções no elenco para atacante de lado. Só que uma solução encontrada pelo Diego Agui está fazendo com que a direção aceite melhor a possibilidade de não contratar ninguém. Não é que o Inter abandonou a ideia de procurar um ponta no mercado. Mas eu vou explicar aqui quais as dificuldades que o Internacional está encontrando para achar esse nome em um modelo que interesse ao Internacional e o porquê o Inter pode começar a adotar uma postura mais conservadora no mercado de transferências. Primeiro eu cito que o Diego Agui conseguiu, no elenco, encontrar uma solução interessante para essa escassez de pontas no time, no plantel, que foi a colocação do Edenilson e do Patrick como homens de lado de campo. Esse esquema que foi adotado nas duas vitórias do Internacional dentro do Campeonato Brasileiro e que é tido como o encaixe que o time encontrou depois de muito tempo procurando faz com que todos os pontas que o Inter tinha no elenco ficassem no banco de reservas. E aí o Inter tem opções para mudar o jogo. Tem o Caio Vidal, tem o Palácios, tem o Maurício que pode jogar pelo lado também. Isso porque o Edenilson entrou nessa conta como meia pelo lado. Então se precisar de pontas para mudar o jogo, ele tem essas opções graças a essa solução que ele encontrou do Lindoso como um segundo volante e que, em primeiro lugar, encaixou o time, melhorou o time, o rendimento da equipe durante os 90 minutos e parece ter dado uma amenizada nesse problema de falta de pontas. Que é um problema que o Internacional tem há muito tempo. Desde a montagem do elenco para o Eduardo Cudê, que foi o primeiro técnico do Internacional que não usava pontas. E aí por isso o Inter não buscou pontas. Até tinha o Marcos Guilherme, que não deu tão certo assim e que até agora está emprestado ao Santos, volta na próxima temporada. Mas aí depois, com o Abel, depois com o Miguel, agora com o Diego Aguirre, sempre se teve essa ideia de que se tinha poucos pontas no elenco do Internacional. E aí eu vou para os problemas de mercado que o Internacional tem encontrado. E o principal deles é o círculo fechado, o círculo pequeno que o Inter tem para atuar em contratações. Por que estrangeiros o Inter não pode contratar? O motivo é claro. Tem seis estrangeiros à disposição hoje. Sete se a gente contar com questinha. Só podem jogar cinco. O Gabriel Mercado demorou um tempão para estrear exatamente por conta desse excesso de gringos. Então o Inter precisa contratar um jogador brasileiro. Pronto. Tu já limita, delimita uma condição do mercado. Tem que ser brasileiro. A segunda questão é que não podem ser jogadores que estão atuando aqui dentro do país. Porque a maioria dos jogadores de bom nível que estão atuando por aqui, eles já realizaram oito jogos pelo Campeonato Brasileiro. O próprio Paulo Brax admite isso publicamente. Que o raio de busca do Internacional são atacantes de lado de campo brasileiros que estão no exterior por causa dessa limitação dos oito jogos do Campeonato Brasileiro. Além disso, que já delimita mais ainda o círculo, tem que ser brasileiro, tem que estar jogando fora do país, tem o fato de que a janela de transferências vai se fechar agora, no fim do mês, para contratações vindas de fora do país. Aliás, a inscrição para jogadores no Campeonato Brasileiro se encerra já na metade do mês de setembro. Então o Inter está correndo contra o relógio. E é complicado achar opções de brasileiros que jogam fora do país por um preço acessível. O Inter tem um teto salarial ali, que é na casa dos R$ 500 mil por mês, bem conversadinho, dá para esticar dependendo do jogador. E quer um jogador que seja uma faixa etária ali abaixo dos 30 anos. Então assim, cara, o raio de procura que o Paulo Brax e o Dave Bandeira tentam estabelecer ele é muito pequeno e por isso a gente tem dificilmente ouvido nomes mais fortes em termos de especulação ao longo dos últimos dias. Teve o Léo Batistão, que se encaixava nesse perfil, mas era caro, por isso foi para o Santos. Teve o Pedro Henrique, que o Inter tentou contratar, acertou com o jogador e ele acabou sendo vendido para a Turquia e que dava em todos os parâmetros que o Inter queria para essa contratação. Então vai por aí a dificuldade que o Internacional está tendo. Isso significa que não vai haver contratações? Não. O Paulo Brax prometeu que até o fim das inscrições do Campeonato Brasileiro, que era na metade de setembro, vão chegar alguns jogadores. E eu diria que o que está mais próximo de chegar é o Miguel, meia de 18 anos, aquele do Fluminense, do imbróglio jurídico, e que conseguiu rescindir o seu contrato com a equipe carioca ao longo dos últimos dias. O Internacional está começando uma negociação com esse jogador, já que ele está agora livre do mercado e pode ter um avanço a partir dos próximos dias. Mas o Miguel não é atacante de lado, ele é meia. E aí o Inter provavelmente vai seguir procurando ponta, mas está difícil de achar e já há um conformismo maior, que talvez o Inter não encontre esse ponta até o fim da janela de transferências. De qualquer maneira, a gente segue atualizando a movimentação do Inter no mercado. Não esquece de curtir o vídeo, te inscrever no canal e também ativar as notificações. Beijo!